Bom dia, muito bem! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um TV Esportes, hoje começando falando de futsal. Pois é, porque a bola rolou ontem à noite, jogos dos estaduais da Série Ouro e da Série A. Começamos pela Série A, campeonato que é organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. Jogando em casa na Arena Clube Comercial, o Passo Fundo empatou em dois gols com a AGF e, com o resultado, garantiu a classificação para as quartas de final da competição. No primeiro duelo, em agudo, tinha dado Passo Fundo por 4 a 1. Nas quartas, também está a Auro Guayanense. No domingo, o time da Fronteira Oeste não decepcionou a torcida que foi ao Chimitão, aplicando 4 a 1 no Lagoa. 3 a 3 tinha sido o placar em Lagoa Vermelha. O Atlântico, principal candidato ao título, também já carimbou seu passaporte para a próxima fase. O Galo entrou em quadra no sábado e, mesmo empatando em dois gols na visita ao Serro Largo, ficou com a vaga após ter batido o adversário em Erechim. Os demais cinco confrontos das oitavas de final da Série A continuam em aberto. As partidas vão ocorrer entre amanhã e o sábado. Mas ontem também teve jogo pelas quartas de final da Série Ouro, o estadual promovido pela Federação Gaúcha da Modalidade. O Atlântico, que é o único dos grandes presente nas duas competições, fez 5 a 0 na Cerceza, em Carazinho. O duelo de volta acontece neste sábado no Caldeirão do Galo, em Erechim. A Ser Santiago já está classificada para as semifinais. Nos outros dois mata-matas, a CBF e a Açoeva estão em vantagem. Bacana, hein? Show! Desafios! Pois é, o TVA Esportes tem muito deles. Entre eles, esse, correr 52 maratonas em 52 semanas. E esse é o desafio da Lívia Slaviero, atleta, corredora, maratonista. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Lívia? Tudo bem! Projeto ousado, hein? 52 maratonas em 52 semanas. Na verdade, eu estava me dizendo antes que vai ser em menos, né? Menos em 46 semanas. 46 semanas, isso em virtude das enchentes. Das enchentes e pelo período que eu escolhi começar o projeto. Sim. Como eu quero fazer um evento de encerramento para arrecadar materiais escolares para doar para as crianças da rede municipal estadual. No final do ano, dezembro, já é um mês que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, as pessoas não ficam muito, né? Elas já vão para o litoral. Então, eu tomei a decisão de antecipar algumas maratonas. Bom, então, teve semanas aí que tu correu, então, mais de quê? Duas, três? Duas. Duas no máximo? Duas. Já corri em 13 dias quatro maratonas. Opa! Pois é, como, como, esse projeto é um projeto ousado. Como se preparar para um projeto dessa magnitude, né? Correr 52 maratonas em 52 semanas, como tu disseste aí, duas até, algumas vezes, duas até por semana. Fisicamente, tu é personal trainer, né? Sim. Educadora física, enfim, tu tem todo esse trabalho. Como preparar o corpo para uma, vamos dizer assim, um desafio nesses aí? Porque é complicado, né? Tu sabe que se eu fosse levar em consideração a primeira maratona que eu completei, eu não completaria todas essas. Porque foi uma experiência ruim para mim. Mesmo eu já sendo professora de educação física, já tendo assessoria esportiva, foi muito difícil a primeira maratona. Eu fiquei muito cansada. E assim como eu faço até hoje, sempre após uma prova ou uma maratona, eu sempre faço uma análise do que que eu fiz que deu certo e o que que eu fiz que eu poderia ter feito diferente. E como em 2014 eu fiz a primeira maratona e foi uma experiência, assim, um pouquinho ruim, em 2019 eu fiz de novo a maratona e aí o meu papel com a maratona mudou. Então, em 2019 eu vi que eu era uma pessoa resistente. Em 2019 para cá eu comecei a aumentar as distâncias. Então, eu fiz provas virtuais por causa da pandemia de 95, 130 e poucos quilômetros. E assim eu fui aumentando as distâncias até que eu resolvi fazer algo grande como as maratonas. Eu treino corrida desde 2008, então faz 16 anos que eu corro. E para conseguir fazer o projeto eu precisei cumprir algumas exigências mínimas, minha da nutricionista e do fisioterapeuta, que são hoje fazer uma sessão de fisioterapia preventiva por semana, pelo menos. Faço três sessões de treinamento de força por semana, faço uma dieta balanceada, então como ali entre 2.600 e 2.700 calorias por dia, tudo ajustado com a nutricionista, faço uso de suplementação. Então, tudo isso para que eu conseguisse chegar. Pois é, a gente tem várias medalhas aqui. Algumas medalhas são de maratonas aqui do Rio Grande do Sul mesmo e algumas medalhas são algumas maratonas internacionais. É isso que eu queria saber, a gente queria saber. No Brasil, tem tantas maratonas assim para tu conseguir realizar 52 maratonas ou até mesmo no Rio Grande do Sul para conseguir vencer esse desafio? Como é que está sendo organizado? Ou são maratonas também que tu correu aí fora do país? Explica um pouquinho. Aqui no Brasil, a gente não tem uma maratona por semana, não existe um calendário onde eu pudesse começar lá no dia 6 de... 7 de janeiro e terminar no último final de semana. Então, mesmo se eu tivesse recursos financeiros, eu não conseguiria fazer uma maratona por semana aqui no Rio Grande do Sul, aqui no país, né? No Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, já pude participar da Maratona de Santa Maria, que foi a segunda edição. Então, agora em Pelotas também vai ter a maratona, eu acho que vai ter a maratona agora recentemente, em novembro. Então, as maratonas, elas estão aumentando o número aqui no Rio Grande do Sul. E assim como no país, né? Eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais para participar, porque são locais próximos aqui e os meus recursos me permitiam sair. Assim como a gente conseguiu fazer, eu e meu marido viajar para fazer outras provas, como no Uruguai, que é um país próximo, a gente consegue de carro. E aí, já que eu estava na Europa, eu consegui fazer uma maratona em Lisboa, uma na Espanha e uma em Budapeste. Legal. Pois é, para completar essas 50 e duas maratonas, esses desafios, eles são, oficialmente, é mais fácil fazer essa computação, né? Vamos dizer assim, e de outras maneiras, como a Ane Rezado e até mesmo para se tornar um recorde. É necessário a gente comprovar que foi feita aquela distância, dentro daquele tempo e naquele percurso. Sim. Então, eu uso relógio de corrida, né? Um relógio que marca ali, a partir do momento que eu ligo ele, até o momento que eu finalizo a corrida, ele marca em quanto tempo eu fiz, qual foram o tempo que eu pausei o relógio, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma maratona sem auxílio, né? Que não é numa prova, eu preciso, às vezes, parar para comprar água. Eu preciso parar para ir num posto de gasolina, ou num shopping, ou num banheiro. Então, nesses momentos, tudo isso é comprovado através do relógio. A gente consegue saber a hora que eu iniciei, a temperatura que estava, a frequência cardíaca, o tamanho dos passos. E a gente consegue, através de um arquivo GPX, comprovar ali o mapa do percurso que eu fiz. E é isso aí, é transferido, depois, então, o recorde é submetido. Bom, essa semana, qual é a maratona? Tem maratona? Tem uma maratona quinta-feira aqui em Porto Alegre, no meio da rotina. Então, deixo a minha filha na escola às sete horas da manhã e depois saio para fazer os 42 quilômetros em Porto Alegre, no meio do trânsito. Do caos, do trânsito. Tem um melhor horário amanhã, tarde? Melhor horário para mim é sair de casa às quatro horas da manhã. Olha só. Só que hoje, como eu preciso levar ela na escola às sete, fica difícil correr, voltar para casa, parar, porque daí o corpo esfria, levar ela e retornar. Já precisei fazer isso uma vez que ela tinha apresentação na escola, então eu precisei parar a maratona, ir na escola, ver a apresentação do trabalho dela e depois concluir a maratona. Olha, mas que bacana. Maravilha. Bom, esse projeto, esse projeto, o pessoal pode acompanhar esse projeto assim em tempo real, como que tu também, existe uma rede, está aí nas redes sociais, o pessoal pode acompanhar esse projeto, esse trabalho que é realizado por ti? Eu criei um Instagram destinado só ao Projeto 52 Maratonas, que o Instagram é bem fácil, né? Projeto 52 Maratonas. E também, cada maratona que eu faço, eu faço um vídeo caseiro, assim, com o telefone, ah, primeiros cinco quilômetros, primeiros dez quilômetros, eu vou narrando ali brevemente como foi aquela maratona e aí eu criei um canal no YouTube onde eu posto lá publicamente os vídeos para que as pessoas possam acompanhar. Quando eu saio, quando eu inicio a corrida, eu compartilho um link lá no meu perfil, lá nos stories e a pessoa consegue acompanhar em tempo real onde é que eu estou. Então, se alguém estiver correndo em Porto Alegre naquele dia e quiser me acompanhar, é só clicar no link e ver onde é que eu estou correndo. Quem corre, no teu caso, 52 Maratonas, 52 semanas, está pronta para desafios maiores? Sim, tenho desafios, a minha vida é movida a desafios. O próximo desafio do ano que vem são 1.063 quilômetros em 23 dias, atravessando o Rio Grande do Sul, de Norte a Sul. Em 2026, eu pretendo bater o recorde mundial feminino, pretendo me tornar a primeira de número De número de maratonas? De número de maratonas. Atualmente, são 129 maratonas. Então, eu tenho que fazer pelo menos 130 maratonas. Isso num ano? Isso num ano. Uma janela de 365 dias. Bacana. Isso, independentemente de ser maratona oficial ou não? Isso. Isso seria, no caso, até contabilizando os números por meio de outra maneira de marcar. Isso. Acredito que para 2026, como serão uma maratona basicamente a cada dois dias e meio, três dias, dificilmente eu vou conseguir sair tanto para poder viajar, porque tem os desgastes, né? A gente muda a nossa alimentação, às vezes não dorme direito, então tem todo o estresse. Então, acredito que para 2026, se eu conseguir os recursos que eu preciso para enfrentar esse desafio, acredito que eu não conseguirei viajar tanto para fazer as maratonas. Maravilha. Olha aí. Lívia Slaviero, maratonista, educadora física, atleta, enfim, esse desafio. 52 maratonas em 52 semanas. O pessoal pode acompanhar o projeto, como a gente falou ali, arroba projetos 52 maratonas. Lívia, parabéns, tá bom? Obrigada. Boa sorte, hein? Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Duas atletas da Sujipa de Porto Alegre conquistaram medalhas na gimnasia de, é isso aí, em Bahrein, competição que é considerada a Olimpíada do Desporto Estudante, o Mundial. As futuras gerações de esportistas estão reunidas em Manama, capital do Bahrein, no Oriente Médio. A 18ª edição da Jinha Ziad vai até a próxima quinta-feira com mais de 6 mil participantes. São 80 países lutando em 26 modalidades. A Confederação Brasileira do Desporto Escolar levou uma delegação de quase 500 pessoas, com 240 atletas estudantes que têm a missão de manter o país na elite mundial do desporto estudantil. Até o momento, o Brasil lidera o quadro de medalhas, com 99 no total, sendo 36 de ouro, 38 de prata e 26 de bronze. Duas atletas da Sojipa estão entre os competidores nacionais que subiram no pódio. A judoca Sara Mendes venceu todas as suas lutas e foi ouro no judô. Já Fernanda Inácio ficou com a prata e comemorou o vice-campeonato mundial escolar. A Jinha Ziad acontece todos os anos, sempre intercalando entre sub-18 e sub-15. O Brasil vem de duas campanhas marcantes. Em 2022, na Normandia, França, conquistou 126 medalhas, sendo 45 ouros, 45 pratas e 36 bronzes, ficando na segunda colocação geral. Ano passado, foi anfitrião da Jinha Ziad sub-15, realizada no Parque Olímpico no Rio de Janeiro. O país foi o campeão geral, com 282 medalhas, sendo 88 delas de ouro. Natação brasileira conquista uma prata inédita na etapa de Hong Kong, da Copa do Mundo de Águas Abertas. Dois atletas da União integraram a equipe do revezamento. O Brasil conquistou uma prata inédita na etapa de Hong Kong, da Copa do Mundo de Águas Abertas, neste domingo. Com a campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio, Ana Marcela Cunha, o Brasil chegou em segundo lugar na prova 4 por 1.500 metros. Foi a primeira medalha do time brasileiro em uma etapa da competição. O time tinha também Leonardo Macedo e os unionistas Viviane Jungblut e Luiz Felipe Loureiro. Os brasileiros ficaram atrás apenas do time da Austrália e à frente dos Estados Unidos, que completaram o pódio. Com a conquista coletiva, Ana Marcela chegou a 60 medalhas em etapas da Copa do Mundo. É a maior medalhista da história da competição. Os nadadores do GNU também disputaram as provas individuais da competição. No feminino, Viviane Jungblut encerrou entre as dez primeiras colocadas, com a décima posição, e na sequência, Sibeli Jungblut encerrou no décimo primeiro lugar. Já pelo masculino, Luiz Felipe Loureiro encerrou em décimo quarto. Bernardo Gavioli foi o vinte e cinco. E Matheus Melec, que segue como líder do ranking mundial júnior, ficou em vigésimo sexto. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15.